Calendário de Deus E passam os dias, e passam as horas, e vão passando as semanas e até meses, e olhando para a tua vida parece que nada mudou, continuam as mesmas provações, lutas e preocupações, e teus passos, cada vez mais incertos, caminham apressados há muito tempo, escuridão afora, sem, no entanto, chegarem a lugar algum. Percebes tua fé vacilando, a alma se cansando, e vivendo num estado de completo abatimento, contudo, ainda te alimentas da esperança, e sabes que essa fé que carregas no peito, mesmo que vacilante, ainda está viva e confiante no operar de Deus. Não desistas, apesar de, no momento, teu choro e angústia ainda estarem cruzando, noites e mais noites de grandes solidões e amarguras. Lembra-te desta gloriosa promessa, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Podes, porém, tendo toda a razão, questionares, mas quantas e quantas noites se passaram, quantas e quantas manhãs chegarão, e eu continuo aqui, planteando e sofrendo. Entendas? Para tudo há um tempo, e para cada pessoa, esse tempo se manifestará sem se confundir, e cada filhinho de Deus, no dia certo, será beneficiado. Por isso, continua pacientemente aguardando. O dia da tua vitória já está marcado no calendário de Deus, que nada tem a ver com a nossa folhinha terrena. Então, te digo, sem medo de errar, tua prova de longa data, que simboliza essa noite comprida e tenebrosa, de choro e angústia, aparentemente sem fim, muito em breve cessará, e o sol da plena justiça divina raiará em teu quintal, anunciando-te boas novas, trazendo de volta à tua face, o mais doce e feliz dos sorrisos. Fica em paz. Deus te ama e já vem chegando aí, carregado de especiarias, perfumes, leite e o mais puro mel, tudo para fortalecer novamente a tua alma e fazer de tua fé teu porto seguro, enfim, uma fortaleza onde sempre estarás protegido dos ataques das hostes do mal. Tchau. 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 Tchau.